Eu acho que na esteira aqui é ainda pior porque o Abel Ferreira teve suas escolhas e não as defendeu quando foi questionado. Isso é importante ser dito. O Abel preferiu não defender as escolhas dele. Quando ele é perguntado pelo Paulo Massini, numa pergunta brilhante, o que é convicção passa a ser teimosia, ele não defendeu as escolhas dele. Porque ele partiu para... Atacou o cara. Beleza, quem é o cara que conhece esse elenco? Ah, sou eu. Quem é o cara que treina esse elenco? Ah, sou eu. Quem é o cara que mais quer o melhor do Palmeiras? Essa é até bem questionável, porque pode ter gente que queira tão bem do Palmeiras quanto ele. Mas sou eu. Então ele preferiu não explicar as escolhas dele. Isso é um ponto importante. Porque ele poderia, aqui trabalhando, tudo que eu tenho na minha vida, basicamente tudo, é a partir das minhas opiniões e das defesas das minhas opiniões. Eu já dei opiniões boas, já dei opiniões ruins, já dei opiniões certas, já dei opiniões erradas. Mas todas elas eu argumentei defendendo as minhas opiniões. Ontem o Abel tinha chance de argumentar para defender suas escolhas e ele, já desde uns 4 ou 5 jogos, ele preferiu não defender as escolhas dele. Ele preferiu não explicar porque que ele escolheu dobra de lateral direito e Arthur na esquerda. Ele escolheu não explicar. E que eu acho que torna ainda pior, visto que está comprovado que não deu certo. Ontem ficou...